Até dezembro de 2010, cerca de 74 milhões de brasileiros serão beneficiados com o 13º salário, segundo a estimativa do Departamento Inter-Sindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos. A grande questão, qual a forma mais viável para utilizar o benefício? Algumas pessoas aproveitam o 13º salário para renovar os móveis e eletrodomésticos, viajar ou até mesmo renovar o guarda-roupa. Segundo este economista, a melhor forma é priorizar o crédito pessoal. A nossa recomendação hoje para as pessoas que estão recebendo o 13º é aproveitar esse 13º para pagar um débito que por acaso tenha acumulado durante o ano de 2010, principalmente se forem débitos relativos a cartão de crédito, a cheque especial. Nós, infelizmente, mesmo que o Brasil tenha crescido muito em vários dados econômicos durante esses últimos anos, na questão dos juros, continuamos ainda trabalhando com os maiores juros do mercado internacional. Procure, primeiro, saudar esses débitos do cartão de crédito, de alguma outra prestação que tenha no comércio local e cheque especial. E depois, com pouco sobrar, talvez ou muito, procure comprar produtos mais baratos. O eletrodom já tem um destino certo para o seu 13º salário, investir em um imóvel. Mas, em boa parte, é guardar e investir no imóvel que eu tenho. No final de ano, sempre tem uns gastos a mais, tem mais eventos para a gente participar. E, com certeza, esse dinheiro no final do ano vem em boa hora. Já a Tatiane pensa em pagar as contas, renovar o guarda-roupa e o visual. Ele está chegando em uma boa hora, final de ano, né? É tempo de dar presente também, de receber, de dar uma renovada no visual, pagar aquelas contas.